Foram dois anos de uma profunda crise econômica que, entre 2014 e 2016, encolheu a renda e o total de rendimentos dos brasileiros. Em 2017, ainda que a recuperação da economia brasileira tenha sido muito tímida, ela fez com que a massa de rendimentos das famílias voltasse a se recuperar. Com consumidores mais confiantes, aumentou a demanda por crédito. O volume de famílias endividadas nas capitais do país cresceu 5,9%. Porém, a inadimplência atingiu 25,7% desses consumidores. Os dados são da oitava edição da Radiografia, do Crédito e do Endividamento das Famílias nas capitais brasileiras. Elaborado anualmente pela FEComércio de São Paulo, o estudo se baseia em dados do Banco Central, do IBGE, e na Pesquisa Mensal de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A radiografia é um estudo que visa traçar um perfil bastante detalhado da situação econômica das famílias em relação às suas dívidas e aos seus compromissos e atrasos com operações de crédito. Ela é baseada numa pesquisa mensal que a CNC produz, entrevistando mensalmente quase 17 mil pessoas no Brasil, em todas as capitais brasileiras, e com base, cruzando esses dados com informações do IBGE e do PNAD, a gente consegue, então, dar valores a essas taxas obtidas junto a entrevistas feitas diretamente com as famílias. Ou seja, é um estudo focado como fonte de informação primária no próprio devedor e não no sistema financeiro. São dados provindos, portanto, da demanda por crédito, não da oferta de crédito. Um aspecto importante do estudo é demonstrar como anda a relação entre a renda média das famílias e o nível da parcela dessa renda comprometida com dívidas. Vemos que entre 2015 e 2017 cresceu a massa de rendimentos e a renda média mensal das famílias nas capitais. Entre os fatores que contribuíram para esse resultado, a forte queda da inflação e a leve recuperação do mercado de trabalho, ainda que concentrada na esfera informal. No mesmo período, na esteira da melhora da percepção com a economia do país, houve crescimento do percentual de famílias endividadas nas capitais, em números absolutos mais de 9.669.000 famílias com dívidas em 2017. Nesse mesmo período, o estudo mostra que também cresceu a proporção de famílias com contas em atraso nas capitais. Nesse outro gráfico, podemos comparar a participação nas dívidas por regiões. O Sudeste é responsável por quase a metade do total das dívidas das famílias. Contudo, a elevação da renda no período permitiu que, mesmo com o crescimento do endividamento e da inadimplência, o comprometimento mensal da renda com dívidas se mantivesse relativamente estável. Um comportamento que tem sido predominante nos últimos sete anos, com o percentual médio de comprometimento da renda ficando na casa dos 30%. Os dados que a gente obteve foram importantes para mostrar como se comportaram as variáveis de crédito das famílias em um ano de início de recuperação de um ciclo recessivo. Houve um pequeno aumento do nível de famílias endividadas por conta, justamente, da demanda reprimida que ocorreu em termos de consumo de bens duráveis que dependem de crédito ao longo de 2015 e 2016. Ou seja, as famílias, nesse período, eles postergaram o consumo de bens duráveis, fazendo com que as vendas caíssem de forma mais de 30% no acumulado de dois anos. Em 2017, com a melhoria gradual da confiança, eles voltaram, as famílias voltaram a tomar crédito e fizeram uma retomada desse consumo que estava reprimido. Então, o nível de famílias endividadas, que em 2015 estava em 59%, passou para 62% do total de famílias endividadas no Brasil, que foi sustentado, basicamente, pelo aumento da renda que a gente verificou em 2017. Nós tivemos um aumento de renda nas capitais real, acima da inflação, de cerca de 3%. Esse crescimento da renda, ele foi essencial para que houvesse a retomada da busca por crédito. O nível de comprometimento da renda se manteve estável, basicamente, e a inadimplência apresentou um leve aumento, mas como o comprometimento da renda permaneceu estável em 30% na média, graças exclusivamente ao aumento da renda que houve nesse período. Na realidade, o crédito no Brasil, ele é cronicamente insuficiente para as famílias e isso explica a alta taxa de juros que é cobrado nesses financiamentos. Então, portanto, poucas famílias têm acesso a crédito e esse conjunto de 62% de famílias endividadas vem se mostrando bastante estável ao longo dos últimos oito anos. A partir dos resultados de 2017 e do cenário da economia esse ano, que tendências a PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da CNC, está percebendo que devem prevalecer em 2018? Essa tendência recente que a gente observou no endividamento das famílias, ela veio após um longo período de queda. A gente passou por um primeiro semestre do ano com queda no endividamento, queda no comprometimento de renda com dívidas. Agora, para o segundo semestre, aproximando mais da época do Natal, a gente observa que, apesar da cautela das famílias relacionada ao período eleitoral e também a questão da alta taxa de desemprego, há um espaço para o crescimento das operações de crédito que devem funcionar um pouco o consumo nesse ano. Porém, esse ano a gente observa que as famílias estão muito cautelosas ainda e por isso a gente tem um ritmo de recuperação lento do consumo das famílias e isso reflete também nos indicadores de endividamento. Mantidos fatores que a gente observa hoje, como, por exemplo, inflação sob controle, taxa de juros baixa, evolução favorável do emprego, embora de uma maneira lenta, isso tudo deve manter os indicadores de inadimplência sob controle também nesse final do ano. A gente observa também que no final do ano tem um fator sazonal favorável, com a proximidade do Natal, com o recebimento de 13º salário, as pessoas têm mais recursos e procuram reduzir o seu endividamento nesse período. Então, mantidos esses fatores favoráveis, tudo indica que os indicadores de inadimplência se manterão sob controle.